É o Iggy Forte Sano, o original Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vai pro teste do sofá, se passa a ganhar um mech desse, desse Na piroca do chef, dance Toma, 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 toma Toma, 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 toma Taca o popô, tá com o popô Zão no chão Taca o 먼저 pra vai, vai Taca o Popô Zão no chão Taca o Popô Zão no chão Taca o Popô Zão no chão Toma, toma, toma Toma, 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 toma Chama, chama, chama Toma, 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 toma Chama, chama Vê DJ dele, solta a batida que eu quero ver a punta dela descer nesse programa Toma, 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 toma Chama, toma, toma, toma Vai pro teste do sofá, se passa a ganhar um metro desse Desce, desce Na piroca do chefe, desce Toma, 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 toma Toma oi Ta com o popo, pôpô Ta com o popo Zão no chão Tá com boca, vai vai Tá com peròzão no chão Chama! Rua! Chama! 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 Solta a batida que eu quero ver a punta dela descer nesse programa É só tudo seu monstro Sabe quem é que tá? Sabe quem é que tá? É a Frank Sano, é a Frank Sano Só moleque e responsa, só moleque e relíquia Desce aí então